Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esse meninas do vídeo de hoje vou mostrar pra vocês o de grande joia eu ganhei o botão, então vamos pro vídeo A Malu está aqui com o prêmio dela, ele vai abrir aqui o ovo Kinder Joy esse ovo Kinder Joy, meninas, ele custa R$ 7,50 e o da Malu ali, ovo tons, ele custa R$ 5,70 ele está escrito ovo tons, e ele é similar meninas ao Kinder Joy, tá, vamos abrir pra ver a diferença de um para o outro do Kinder Joy original e o ovo tons similar é como se fosse assimilado ao Kinder Joy, bora abrir? Pode abrir então, bora? Pode abrir meu amor já abrimos aqui, é o Kinder Joy de Gui, vem o que? Vem essa surpresa aí é um carrinho é um carrinho vem com adesivo vem com adesivo pra decorar o carrinho, meninas e aí vem um folhetinho mostrando como bem legal, né? e o outro, claro, a parte do doce aí vem o docinho aqui, vem duas bolinhas de chocolate e o da Malu o ovo toys deixa eu ver, cadê minha mão? deixa eu mostrar pra eles aqui veio um bombom, meninas, ó não veio igual ao Kinder veio um bombomzinho meu bombomzinho de chocolate e na parte dos brinquedos veio, parece uma bonequinha aí vamos montar aqui a bonequinha a bonequinha? é sim vamos decorar aqui e trazer pra vocês olha, meninas, vem assim, olha o carrinho, tá vendo? aí ele vai colocar o adesivo agora ele já coloca aqui a estrelinha ele vai decorar o carrinho dele o de Gui ele tá montando aqui já, decorando montando, já vem montado, né? só tá decorando aqui aqui tá o doce e aqui é o da Malu é o bumbum o bumbum e aqui vem o cabelo aqui parece ser os pés né? e o roxão da boneca vamos montar aqui então, meninas, eu montei aqui, olha encaixei aqui o cabelo e a perninha o roxão, eu juntei aqui o roxão cabelo aqui a parte de trás aqui foi encaixe também encaixe as pernas esse aqui vem o adesivo que é o olho e a roupinha dela então, meninas a de Malu ficou desse jeitinho aqui uma menininha aí ela veio com a roupinha na parte da frente e na parte de trás uma calça jeans e a de Gui um carrinho ele já personalizou aqui decorou cadê a decoração? eu decoro desse jeitinho aqui pronto agora os meninos vão comer o doce que é a melhor parte que tem então, meus amores o vídeo de hoje é esse se você não tem gostado se você não tem gostado gostando de like inscreva-se no canal um beijo até bom no mês tchau tchau, beijo crianças tchau, pessoas tchau, meninas tchau, meninas tchau esse foi o vídeo de o Kinder Joy versus ovotões os brinquedos são bem legais bem parecidos, né? beijo, meninas tchau, tchau tchau, meninas tchau